O governo da Polônia afirmou hoje que cerca de 350 mil pessoas já entraram no país depois de fugir da Ucrânia. Vamos para a fronteira da Polônia com a Ucrânia. Lá está Lucas Ferraz, tem todas as informações para a gente. Lucas, bom dia para você. Bom dia, Júlia. Pois é, não é?